No terceiro gol Vasco mudou de lado, atacou pela direita com o Ilcinho e Roberto desviou de cabeça na corrida. Um bonito gol. Vasco 3 a 1. E foi o Ilcinho também quem iniciou a jogada no quinto gol. No cruzamento bate pronto de Roberto. Final Vasco 5, Madureira 1.